Ao longo dos muitos anos, quer aqui no serviço, quer por exemplo na Sociedade Portuguesa de Nefrologia, que eu tive o prazer de presidir nos últimos dois mandatos, fizemos um longo percurso na consciencialização, na formação e na informação também da população portuguesa no que diz respeito aos riscos da insuficiência renal e à exposição aos principais fatores que levam à insuficiência renal crónica, sobretudo. Esta é uma doença muda, que dá poucos sintomas, é uma doença claramente de grande prevalência nos países mais desenvolvidos, atinge cerca de 10%, 8 a 10% da população, portanto em Portugal nós temos qualquer coisa como 800 mil doentes com a insuficiência renal, o que na maioria dos casos é infelizmente desconhecido pela nossa população. Habituaram-se a pedir o colesterol, a medir a hipertensão, mas por exemplo análises tão simples como a urina tipo 2 ou uma creatinina, muitas vezes não é feita e esse foi um dos grandes apelos e continua a ser. Este ano, por exemplo, no Dia Mundial do Rim, esta chamada de atenção em relação à necessidade de conhecer, informar, educar, de modo a prevenir este flagelo que é a insuficiência renal crónica e, por exemplo, a prevalência que nós temos, que é entre a terceira e a quarta no mundo, de doentes a fazerem diálise por milhão de habitante. Fundamentalmente temos tido parcerias com as sociedades de diabetologia e de cardiologia, nós tratamos agora muito em conjunto os doentes com novos fármacos e, nomeadamente, por exemplo, os inibidores da SGLT2 que vieram revolucionar a abordagem dos doentes com eficiência renal, com eficiência cardíaca e diabéticos e temos estado envolvidos em vários ensaios clínicos e em várias linhas de investigação, precisamente na utilização destes novos fármacos. Aqui o serviço de nefologia do Hospital Curri Cabral tem, depois, ainda particularidades muito específicas. Somos centro de referência para a transplantação renal, centro de referência nacional para o transplante de rim pâncreas, portanto, tratamos os doentes diabéticos com o tipo 1 com o transplante de pâncreas mais rim e, nesta área, Portugal situa-se neste momento no primeiro lugar, a nível europeu, do número de transplantes de rim pâncreas por milhão de habitantes. Temos uma área que eu coordeno, que é o Laboratório de Osteodistrofia Renal. Somos, neste momento, a nível mundial, o quinto laboratório com mais biópsias ósseas feitas em doentes com doença renal e que, de alguma forma, vão ter também esta doença ao nível do osso, que para nós é muito importante porque se vai associar a calcificações vasculares, é um risco coronário aumentado e um risco de mortalidade mais precoce. E, depois, existem várias outras linhas de investigação mais clínica, sobretudo na área da diálise e na hemodiálise e na diálise peritoneal. Fundamentalmente era termos noção dos principais riscos. Eu repito, diabetes, hipertensão, automedicação com anti-inflamatórios não esteroides, por exemplo, e a noção de que cerca de um quinto do nosso débito cardíaco vai para os rins, que os rins estão diretamente ligados ao nosso coração, chamado síndrome cardiorrenal e que, quando nós temos insuficiência renal, aumentamos cerca de cinco vezes o risco de morrermos ou termos graves patologias a nível cardíaco e o contrário também é verdade. Portanto, numa simples frase, conheça a sua função renal, pelo menos de uma vez por ano avalie, é muito fácil, no sangue e na urina e, em função dessa avaliação e dos fatores de risco que tem, recorra a um médico especialista na área da nefologia para que, se tiver algum grau de insuficiência renal, possa retardar ao máximo a evolução para estadios mais avançados. Isto porque, neste momento, ao contrário do que acontecia, por exemplo, há cinco anos, nós temos ferramentas novas terapêuticas que revertem ou, pelo menos, atrasam muito significativamente o desenvolvimento de insuficiência renal crónica avançada, quer nas doenças genéticas, quer nestas doenças como, por exemplo, a diabetes.